E eu não acho que isso vai ter condições de ir pra frente Cara, eu vou te falar, isso vai ser muito polêmico, muito polêmico E eu quero de verdade saber a sua opinião Bom dia rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Rapaziada, na verdade o vídeo de hoje é um pouco polêmico Quem me conhece um pouco melhor sabe que eu não sou de lacração, eu sou de informação Então eu venho aqui a todo mundo que tiver qualquer outra informação Que eu não passe nesse vídeo, que vai lá embaixo nos comentários Que isso é muito importante pra todo mundo que gosta de carro Se eu também falei alguma coisa aqui que não bate com a verdade Vai lá embaixo e comenta, mas isso aqui foi um estudo que eu fiz De uma matéria que saiu agora de manhã na TV Mas ela já tinha saído agora de semana passada Sobre essa questão dos vídeos de racha na internet Isso pra todo mundo que gosta de carro, principalmente aqui pro nosso canal Que a gente faz compilação, é algo que atinge todos nós Você que tá dirigindo, porque todo mundo dirige, né A maioria da galera dirige Pra você que posta uns stories, pra qualquer coisa Vocês já vão saber do que a gente tá falando Que é um assunto real... Ui, cara aí Eu caí Você tá bem? Não, na verdade não caí, só perdi o equilíbrio e voltei É tipo o Mustang quando vai sair acelerando Que não pode mais agora, né Mas... Vai, volta Outra tudo normal, finge que nada aconteceu Fala que foi abrir... Ah, escorrega no olho Você normalmente escorrega no pau, tá bem melhor escorregar no olho Mas vamos lá, rapaziada Pra vocês poderem entender o que aconteceu Tava um projeto na Câmara dos Deputados Federais Eles aprovaram um projeto de lei Onde eles vão tentar proibir e coibir Qualquer pessoa de postar qualquer coisa de carro na internet Que seja algo errado Como se a gente estivesse promovendo esse tipo de atitude Por exemplo, passar a 50% do limite da via Então tipo, se eu tô numa via de 90 Que é a marginal de São Paulo Você tá a 140 por hora na marginal O que é errado Se você postar, você pode tomar uma multa absurda Se eu não me engano, chegava No estudo que eu fiz aqui a 14 mil reais É tipo um bagulho ridículo Você pode perder habilitação Você pode perder o direito de dirigir por sei lá quantos anos Enfim, a gente vai falar sobre isso Mas primeiro, eu vou mostrar pra vocês a matéria completa E aí rapaziada, a gente vai ter que mudar um pouquinho a voz E diminuir um pouquinho a imagem Só pra não dar direitos autorais, tá? Mas vamos assistir a matéria aqui Enquanto tá saindo com vocês aqui Eu vou assistir aqui do meu celular A Federação dos Policiais Rodoviários Federais Já faz um trabalho pra que essas publicações Sejam retiradas do ar É imprudência ao extremo Filmada Nossa, de honor Fotografada E postada em redes sociais Foi o excesso de infrações e crimes de trânsito circulando na internet Que motivou a Câmara a aprovar o projeto Que diz que fica proibida a postagem de infrações como essas gravíssimas Que colocam em risco a vida de pessoas Como esse racha ou essas manobras Quem divulga sendo motorista ou não Fica com a carteira Esse vídeo acabou de passar E no Skyline é do Petro Red Mesmo que não tenha sido autuado Se for reincidente Perde de vez E tem a multa No valor de uma infração gravíssima Multiplicada por 10 Vale pra empresas também É isso Quem se exibir Automaticamente Vai se auto-incriminar Bom, rapaziada Esse vídeo foi mandado pelo Camargo Reis Ele tem um canal muito bom aqui no YouTube Que ele faz alguns comparativos Saudáveis e tudo mais Ele mandou lá no grupo do WhatsApp Que a gente tem De alguns YouTubers de carro O Petro Red tá lá O Razuca tá lá O Vitor Parreira tá lá O Camargo tá lá Tem Na minha cabeça subiu Mas tem bastante gente legal lá E a gente tava discutindo exatamente esse assunto Até que ponto isso é saudável Até que ponto não é E até que ponto eles podem chegar Pra tentar coibir esse tipo de coisa O Petro Red, por exemplo Seria um cara que seria atingido Ele é inteligente pra caralho Então ele teria alguma forma de sair Mas seria atingido E não poder postar mais tipo de conteúdo que ele faz Que ele gosta de testar os carros Mas por exemplo Vamos jogar a primeira questão Um ponto que a gente tem que pensar A questão de velocidade Porque esse projeto de lei Ele só vai atingir crimes gravíssimos Não crimes graves Ou abaixo disso E lembrando que ainda passou pela Câmara Quando sai da Câmara Vai direto para o Senado No Senado eles vão ter que fazer algumas ressalvas Porque você pode criar jurisprudência Pra tentar, por exemplo Por exemplo, a corrupção Seria aceita com alguma coisa Alguma prova de vídeo E que a gente sabe que não pode hoje no Brasil Eles conseguiram dar aquelas manipuladas Pra pessoas que foram filmadas Sendo corruptas Não foram, não foi aceita Como é que um vídeo de uma pessoa Um civil comum Pode provar um crime E a pessoa tem que pagar multa e tudo mais E uma corrupção não Então aí Eles vão No Senado Essa briga vai começar a ficar séria Por enquanto Ela ainda está morna Vamos dizer assim Se indo no Senado Com certeza vão ter algumas ressalvas Vão ter alguns ajustes Algumas alterações Vai voltar para a Câmara O mais provável Não vai ser aprovado 100% pelo Senado Volta para a Câmara Na Câmara eles vão ter que fazer esses ajustes Ver o que eles querem O que não querem E aí vira aquele lobby deles Pós isso Vai para o Senado Vai para o Presidente da República Do Presidente da República Sendo sancionado Sem nenhum veto Aí vai entrar a lei em vigor Só que aí tem Um tempo ainda Para ocorrer Para tudo acontecer Então A gente tem aí Vamos jogar pelo menos um ano Para tudo isso acontecer E realmente ser efetivo Mas vamos voltar para a questão Por exemplo Do crime gravíssimo De velocidade Acima de 50% Se você está numa via De 100 por hora 150 por hora Ainda não é crime gravíssimo É 149 Ainda não é crime gravíssimo É crime grave E aí Você toma a penalidade por ela Mas Principalmente no Brasil A única saída Que você tem Para dar multa São equipamentos Tecnológicos Então Você tem que ter Um radar móvel Um radar fixo Algo do gênero Para poder provar a velocidade Mesmo que você esteja Com o CT Nas suas costas Na estrada Os 2 a 170 E ele vem no painel Que está a 170 Ele não pode te dar multa Da velocidade que você está Ele precisa No máximo parar Te enquadrar Pegar suas informações Mas ele não pode Te dar multa de velocidade Porque quem faz isso É um equipamento Especializado Para isso Então Quem disse Que a velocidade Que aquele cara está Realmente é aquilo Ah porque está mostrando No painel Ok Mas tem como manipular A gente sabe E como isso vai ser provado Que ele estava nessa velocidade Segundo Para você poder Ter cometido um crime Você precisa ter Hora E local E data Como que você vai provar Hora, local e data Desse cara É um outro ponto Que a gente tem que pensar Né Você vai falar Que o cara Cometeu Essa Essa inflação Antes da lei Entrar em vigor Depois que a lei Entrou em vigor Que dia que foi Pode não ter sido Ele Ou pode não ter sido No Brasil Como você vai provar O local que ele estava Ou como você vai provar Que o local que ele estava Era um local De 120 km por hora E ele estava A 190 Ele pode falar Que o local Quer dizer Vamos mudar a hipótese Ele estava A 140 Só que ele estava Num local de 90 Certo? Então ele já passou De 50% Só que vai ter que provar Que ele estava Num local de 90 Ele pode falar Que aquele local Que ele estava Era um local De 120 E 140 Não é crime gravíssimo Então não tem O que fazer com ele Também outra Outra hipótese Que eles estão Querendo colocar Dirigir Sem habilitação Habilitação vencida Caçada De algum motivo Como que você vai ter Um banco de dados De reconhecimento facial Para você saber Quem é aquele cara Que está dirigindo o carro Em qual momento Ele estava dirigindo Aonde ele estava dirigindo E se tem ou não tem Habilitação A gente no Brasil Não tem conversa Entre policial militar E o DETRAN Aqui em São Paulo Por exemplo Como é que você vai Querer provar isso? Como que você vai Julgar a vida De uma pessoa por isso? Né? Você precisa ter um banco de dados Absurdamente tecnológico Para conseguir fazer isso De uma forma útil Outra coisa A gente sabe que no mundo As pessoas são muito maldosas Então pode ter manipulação Dos próprios fatos Eu posso Estar algum story meu Dirigindo o carro Tem vídeo meu Certo? Tem vídeo aqui Eu batendo 150 a 200 por hora Na arrancada O cara Vai lá Corta uma parte Do meu vídeo E dá a entender De que aquele vídeo Que ele está fazendo Que ele mandou Para o DETRAN Para poder me Me caçar Eu estava Estava em uma estrada Estava em uma marginal A essa velocidade Então tem a questão Da manipulação Eles precisariam ter Uma tecnologia E peritos absurdamente Bons e rápidos Para lidar com milhares E milhares De denúncias diárias Para conseguir falar Não Esse cara aqui Ele realmente fez Não Esse aqui O vídeo está editado Esse aqui Ele não cantou pneu É efeito sonoro Não Esse aqui Ele realmente fez E esse local Que ele estava Era de 90 por hora Não 120 Vocês estão vendo Tudo que envolve Tem a questão Da bebida Se você está Dirigindo Alcoolizado Como você vai provar Que o cara está dirigindo Alcoolizado Você não tem como fazer isso Hoje a gente não tem como fazer isso Beleza O cara está bebendo E dirigindo Ok Nesse caso Não tem muito o que falar O cara está provado Agora Primeiro você tem que provar Que ele está bebendo Porque ele pode falar Que a garrafa Ele tinha completado A garrafa com água Então ele já vai conseguir escapar Porque não há prova Né Não tem como você ter certeza De que o que ele ingeriu ali Era uma bebida alcoólica Ele pode falar Que ele Era uma garrafa de Heineken E ele tirou a bebida E colocou Uma bebida sem álcool Ah Para de ser idiota Não rapaziada É assim que funciona a justiça Você tem que trabalhar Com provas Algo que não é Discutível E se ele falar Que fez isso Você tem como provar Que ele não fez Ah Mas é só um idiota É improvável isso É Mas improvável Não quer dizer impossível E o cara pode alegar isso E ele não tem muito No áudio de justiça Não tem muito o que fazer Contra ele Ah Mas porra Até achei de garrafa No carro dele Tá E daí Quer dizer que ele bebeu? Você tem como provar Que ele bebeu? Ah Ele está com cara de bêbado E está falando sonso Você tem como provar Que isso é efeito do álcool? Você tem? Não tem como Vocês estão vendo A complexidade De toda essa lei Que eles estão querendo Querendo colocar E eu não acho Que isso vai ter condições De ir pra frente Eu de verdade acho que não Talvez se eles Bolarem de algum jeito legal Limitar o que pode O que não pode ser feito Como vai ser feito As provas Eu tenho muita coisa Pra rolar Até chegar Então por isso que eu falei A gente pode ficar Por enquanto tranquilo Porque Essa ideia ainda está bem morna Se ela é chegando no Senado Acabar esquentando Eu vou trazer mais um vídeo Aqui pra comentar pra vocês Só pra deixar claro Isso vale Tanto para quem Gravou Tanto para quem Efetuou A infração Ou crime Dependendo da situação Tem a penalidade De suspensão Da habilitação Da CNH Por 12 meses Em caso de reincidência A carta pode ser Caçada Ou até mesmo Te proibir De dirigir A caçação mais ou menos é isso Mas dá pra você Voltar a dirigir depois A penalidade rapaziada Pra quem Tá cometendo Cometeu isso E foi julgado Pode ser de suspensão Da habilitação Da CNH Por 12 meses Ou caso de reincidência Pode ter até A habilitação Caçada E ficar proibido De dirigir por 2 anos Isso é muita coisa Imagina você Que usa o carro Pra trabalhar Qualquer tipo de motivo Vai dar uma dor de linha De cabeça pra nós Mas eu não tenho Habilitação Aleijado de merda Rapaziada Não é assim que funciona Se você não tiver Habilitação Você vai tomar do mesmo jeito Mas como assim Você não tem habilitação Por que? Porque eles vão te proibir De tirar a habilitação Seja numa suspensão Por 2 meses Ou até mesmo De tentar tirar a carteira Por 2 anos A questão da multa Já é um pouquinho mais Complicado Eles ainda estão analisando Eu sei que isso Não vai rolar Do jeito que eles estão propondo De pagar Sei lá Eu já vi várias matérias Nenhuma afirmou exatamente O que seria Se seria 10% a mais Se seria Só o valor da infração Do crime gravíssimo Se teria a multiplicação Que é de 5 vezes Ou de 10 vezes Não lembro direito São esse tipo de informação Que eu gostaria que você Que está assistindo souber Vai lá embaixo Comenta Porque isso aqui É informação Pra todo mundo Cara Eu vou te falar Isso vai ser Muito polêmico Muito polêmico E eu quero de verdade Saber a sua opinião Fechou rapaziada? Vai lá embaixo Comenta o que você achou Tamo junto Um beijo tetra Muito obrigado Por acompanhar até o final E como eu disse Vai lá embaixo Vou fazer uma discussão Saudável nos comentários É isso aí Tamo junto agora E não esquece Todo dia tem vídeo novo Se inscreve no canal E até Tchau